Eu soltei. Essa peça aqui, deu o pininho encaixando ela, deixa que não vai ficar aí, deixa eu soltar aí uma dessa, isso, é que eu não senti o, não, não, você soltou o congelado aqui do pininho ou encaixa? Ah, encaixa? Então tá, não senti entrando não, agora você coloca isso aí, esse aqui primeiro e depois esse aqui, isso. Qual é a condição aí do da polêmica? Tá, o da polêmica, bom, ficou elétrico e ele vai se soltar aí, basicamente. Aí foi, pode soltar aí, tá, engenharia. Aí o assim, né? É... Porque é ele que vai me garantir, depois, o equipamento do pininho tá bom e eu posso dar garantia, minha garantia pra ele. Sempre digo a frente, né? É... Senão eu como equipamento Shiglin, ocorreu o risco de... 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 Olha o desejo dele, ó... Ai, não vou entrar não. O, 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 o! É... Se eu deixe um vasilhinho, você olha e calma... Ai, 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 ai... Mas tá faltando o barulho, hein, meu? Tá faltando muito. Que foi o pessoal da Electro que veio fazer De quem? Electro Você é louco pessoal? Os caras lá são gente boa Ninguém da Electro tem esse recurso aqui Chega lá e fala Eu sou o único da Electro que tem esse recurso aqui Feito pelo Benjamin O fundador desses recurso aí rapaz Pensa que eu sou pouca bosta É bosta pra caralho O que acontece né? Ontem Eu tava lá no... Esse não tá ruim Tiraram pra tudo que esse não tá entrando É, esse aqui é o... Esse aqui é o... Passar o macho Tem o aí, passar o macho? Passou, passar o macho ali ó Passar o macho de jeito Ó, aqui tem lá um... Aqui ó Aqui ó